Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Penso que houve uma grande evolução neste debate relativamente ao último debate que tivemos aqui em matéria de imigração a propósito de um projeto de lei do Bloco de Esquerda e do PAN, que já foi aqui referido pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza. Nesse debate ouvimos falar em más intenções, ouvimos falar em perigos de tráfico de seres humanos, perigo de cometimentos de crimes terríveis por parte de cidadãos imigrantes e portanto é com alegria que vejo que o tom mudou e que se aprendeu alguma coisa com o último debate. Eu devo dizer que, recapitulando, sabemos que temos um regime jurídico estabilizado que é de facto um regime que é elogiado e que tem uma carga ideológica, algo que ao contrário do que já foi dito aqui algumas vezes, tem de a ter e é por isso que Portugal tem caminhado nos últimos tempos com elogio de algumas organizações internacionais no sentido contrário a algumas péssimas práticas europeias e ainda bem que assim é. Tivemos um projeto de resolução do Partido Socialista que foi abandonado uma vez que o próprio governo fez um decreto regulamentar que providenciou aquilo que estava previsto no projeto de resolução do Partido Socialista no sentido de agilizar a legalização daqueles que estão cá há mais de um ano nas situações a que se referiam os projetos de lei recentemente aprovados do Bloco Esquerda e do PAN e portanto com descontos há mais de um ano em Portugal, os tais que no último debate foram vistos como pessoas eventualmente com más intenções e portanto esse regime que permite essa regularização por razões humanitárias está a funcionar e de acordo com a última intervenção do Ministro da Administração Interna na Primeira Comissão tem aumentado o número de pessoas que são regularizadas ao abrigo desse regime e devemos estar felizes com isso e por outro lado estamos a fazer e vamos fazer um trabalho de especialidade apurado uma vez que aprovamos com seriedade aqui neste Parlamento dois diplomas já aqui referidos que não se contentaram com este regime excepcional de permitir a regularização de pessoas por razões humanitárias e que pretendem que qualquer pessoa que esteja em Portugal mas que tenha entrado ilegalmente estando no entanto a descontar para a segurança social há um ano ou há mais de um ano possa ver a sua situação reconhecida e portanto o seu acesso aos direitos sociais reconhecidos. E estamos neste ponto. O projeto de lei do Partido Comunista Português em cujos princípios nos reconhecemos plenamente levanta-nos algumas dúvidas porque do ponto de vista técnico não vai na linha daquilo que eu referi há pouco quando mencionei os projetos anteriores que vão ser discutidos na especialidade mas na verdade aprova um regime de regularização dos cidadãos estrangeiros paralelo ao regime que já existe e com problemas altamente burocráticos e até dispendiosos para os próprios cidadãos imigrantes e são essas as reservas que nos coloca. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.